A ideia é pegar essas madeiras, que normalmente sobram pedaços, e fazer um pé de mesa. Tem um tampo redondo, e a ideia é cortar essas madeiras e fazer aqui uma base do pé, e em cima vai vir o tampo da mesa. Então, eu vou fazer esse pé de mesa.